Saíram as listas, ou melhor, estão saindo as listas dos decks pré-montados da próxima coleção Assassinatos na Mansão Karlov e hoje eu vou falar sobre o deck da Nelly Furtado, mentira, Nelly Borca, Impulsive Accuser, a Dedo em Riste, Acusadora, X9, sabe o que acontece com o X9, né? Mas aqui, como ela tá em Ravnica, ela é da Legião Boros, provavelmente não vai acontecer nada com ela, vão é passar um pano maravilhoso. Meu objetivo com esses vídeos é fazer uma análise do deck sobre a minha ótica, tá rapaziada? Uma ótica de um jogador que, cara, não é voltada para um jogo mais competitivo de Commander, tá? Então eu vou analisar a questão das cartas novas, reprints, valor, etc e tal. E eu sei que sempre fica aquela pergunta, né? Tiago, vale a pena comprar um deck de Commander? Gente, simples, tá? Eu sempre falo sobre isso. Se você não tem nenhum deck de Commander que quer comprar o seu primeiro deck, sempre bom analisar o estilo do jogo, o estilo do deck, né? As cores. Então se esse deck tiver um estilo, vou falar sobre o estilo do deck, se tiver umas cores que interessam a você, cara, o Commander pré-montado é sempre um ótimo início para quem tá começando a jogar, principalmente porque se você for conhecer aí uma nova comunidade, novos jogadores, novos amigos, amigas, você tem como a partir do Commander pré-montado você ter um equilíbrio na mesa. Inclusive estamos tendo aí, ó, essa semana é a última para inscrição, né? No pré-campeonato, primeiro campeonato do ano aí de Commander pré-montado do Diário Plena Alta. Esse vídeo tá saindo na quinta, provavelmente, e até a sexta, até 11h59 da sexta-feira, se encerram, né, as inscrições, vão as inscrições. E a gente já tá com quase 40 pessoas inscritas, se você quiser saber mais, tá tudo aqui, ó, no apoia.se barra Diário Plena Alta, beleza? Então, ó, primeiramente, vou dar os parabéns aqui para Liga Magic, maior site, né, de marketplace de Magic do Brasil, porque, diferente da Wizards, se você entrar no site oficial da Wizards, provavelmente não vai ter lá, vai ter a lista, mas não vão ter todas as cartas. Aqui na Liga Magic já tem todas. E eu, ao contrário de algumas últimas edições que eu fiz o review de todos os decks, dessa eu vou fazer review um por um, até porque normalmente esses reviews ficam um pouco mais longos. E eu quero falar, eu gosto de falar com detalhe, tá, galera? Então, vamos analisar bem com detalhe, eu vou falar a minha opinião, caso a caso. Se você não tiver uma visão parecida com a mente, se você discordar de algum ponto, fique à vontade para botar nos comentários, até porque a galera nova que está chegando também, né, no Magic, é bom ter visões diferentes, não só a minha, até porque eu não sou o dono da verdade, beleza? Falo muito sobre as coisas da minha ótica de experiência e também de gosto, né, galera? E lembrando também, obviamente, se você for fazer compra... Pô, Thiago, vou entrar no site da Liga, vou ver qual loja que está mais barata e vou comprar diretamente pela Liga para participar do sorteio mensal. Usa o cupom PLANINALTA, tá, para você dobrar, o código PLANINALTA dobra seus cupons, todo mês a Liga realiza, né, sorteios a cada 100 reais que você ganha um cupom, com o código PLANINALTA você dobra os cupons que você ganhar. Vamos começar falando sobre a Nelly Furtado aí, custo 424, vigilância. Um ponto aqui que eu já quero destacar é o seguinte, eu sou uma pessoa que eu não sou muito fã na minha vida, assim, como jogador de Magic, de Boros, assim, não é uma cor que me agrada muito, a não ser inlimitado, né, principalmente pré-release, draft, normalmente eu gosto de montar decks mais agressivos, inclusive no draft de Ravnica Remasterizada, a coleção que saiu do começo do Anagora, que traz só reprint, eu montei um deck Boros, muito agressivo, e consegui fazer um 3-0 e ganhar, né, ser o campeão lá na época que teve o evento. Se você não viu, tem um vlogzinho aqui no canal mostrando como foi esse evento, beleza? Então, assim, eu não sou fã de Boros como um todo no gameplay de Magic, mas em alguns pontos eu gosto, tanto que eu já tentei montar vários decks Boros, eu já tive vários decks pré-montados Boros, e hoje só tem dois decks na minha coleção que eu gosto muito, tá? Que é o Osgir, que não é um deck agressivo, é um deck que joga com artefatos, enfim, sacrifício de artefatos, traz artefatos de cemitério pro campo, e eu adoro essa mecânica desse deck. E o segundo deck que eu tenho é o deck da Neyali, eu falei muito sobre esse deck ao longo do último ano, porque é um deck que me surpreendeu, saiu, no começo do ano passado, e ele vem com uma proposta que é, assim, uma proposta de ser agro, de botar bastante ficha na mesa, de bater, só que eu li é um deck extremamente resiliente, e um deck muito bom em Card e Vantage, por isso esse deck me ganhou muito fortemente, tá? Esse deck aqui, ele vem com uma proposta que, a ideia principal, o core do deck, é ser um deck diferente também, é ter uma novidade, né, até porque ele vai trazer aqui uma mecânica da coleção nova, tá? E, obviamente, como é um pré-montado, ele vai trazer um outro aspecto de... mais batido do Magic, digamos assim, que eu vou falar pra vocês, só que como um todo, a princípio, eu gosto da iniciativa desse deck trazer uma mecânica nova. E uma mecânica antiga também, né, que não é tão velha, é recente, mas já é uma mecânica conhecida da galera que já joga aí há mais de 2, 3 anos comanda. É o seguinte, ela é, primeiro, Vigilância 2, 4. Ela não... Dá pra notar que pelo corpo, acho que a ideia aqui é muito mais você conseguir atacar sem perder ela, porque ela não ataca tão bem, só 2 de ataque, mas ela tem uma boa resistência e ela tem a Vigilância, justamente para você não precisar deixar ela virada, então ela consegue atacar e defender bem ali no começo do jogo. Toda vez que ela ataca, então você quer atacar com a sua comandante, você suspeita a criatura-alvo. Essa é a habilidade nova, suspeitar. Quando você suspeita uma criatura, ela pode ser a sua ou dos oponentes, a criatura vai ganhar. Ameaçar, só pode ser bloqueada por duas ou mais criaturas, e não pode bloquear. Ou seja, se é uma criatura do oponente, você meio que desliga o bloqueio dele. Então, se o oponente tem uma criatura só e você está atacando ele, você garante que a Nelly não vai ser bloqueada. Se é uma criatura sua, você meio que dá uma chance, dá um jeito dela ser mais difícil de ser bloqueada, porque o ameaçar o oponente vai precisar de duas ou mais. Então, assim, é uma carta bem legal, é uma mecânica bem legal, e eu acho que quando você tem uma mecânica que você pode usar de diversas formas diferentes, tanto para ataque, para defesa, enfim, eu acho que isso traz muito, cara, um range, um alcance muito bom de como você vai jogar melhor o deck no momento que ele precisa. E aí, depois disso, você atiça, né, gold, e essa é uma habilidade, é uma mecânica recente do Magic, mas não é nova, ela já tem, acho que, uns três anos ou mais, talvez. Você atiça todas as criaturas suspeitadas, né, suspeitas. Barulho aqui agora, acho que minha gata acabou de derrubar alguma coisa aqui, mas tudo bem. Então, assim, a princípio, nessas primeiras linhas de mecânica, você quer atacar todo turno, e todo turno deixar uma criatura suspeita dos seus oponentes. Por quê? Essas criaturas, elas vão ser difíceis de ser bloqueadas, porque elas vão ter a ameaçar, e elas vão ser obrigadas a atacar no próximo combate, né? Então, assim, é uma carta que está propondo jogo. Isso é muito bom, porque eu gosto de commander que se propõe a jogar, que a gente tem ataque, tem turnos, tem criatura, tem gente se batendo o tempo todo. Às vezes é chato quando a gente está jogando, pelo menos pra mim, quando a gente está jogando jogo, que é aquele jogo de mana vai, mana vai, faz o negócio no passe, ninguém ataca ninguém, fica ali, tipo, meia hora de jogo, uma hora de jogo, e todo mundo com 40 de vida, sabe? Isso pra mim é um pouco chato na maioria das vezes. Toda vez que uma ou mais criaturas que o oponente controla causa dano de combate a um dos seus oponentes, você e o controlador daquela criatura compram uma carta. Então, assim, eu enxergo que essa carta, ela é completa. Por quê? Porque a primeira metade da habilidade dela, ela vai obrigar aos seus oponentes a se baterem, basicamente, enquanto ela mesma se protege, ela mesma consegue desviar de bloqueios e tal. E a segunda habilidade, ela, mesmo que os seus oponentes não sejam obrigados, no caso, com o atiçar, vai fazer com que seus oponentes queiram se bater pra comprar carta. Comprar carta é uma coisa, assim, no commander, talvez a coisa mais importante do commander. Commander é um formato de 99 cartas, você tem uma carta de cada, então quanto mais cartas você compra no jogo, mais as chances de você comprar uma carta boa, melhor carta do deck, ou ter uma sequência de jogadas boa, melhor. Então, cara, essa é uma carta Boros que propõe jogo e faz a mesa jogar. Eu amei essa, essa, eu ia falar essa campeã, tô com Legends of Runeterra na cabeça. Eu amei essa comandante. E aí vamos para o deck em si. Temos 26 criaturas, é um número bom, não é um número, é, é, eu acho enorme, né? Normalmente decks de, de bater, né, tem mais de 30 bichos. Esse aqui tem 26, e eu acho que, inclusive, alguns desses aqui podem ser substituídos facilmente, ou até mesmo tirados do deck. A gente vai ver, por exemplo, Barreira de Agoros, né? É uma barreira, 0,4, quanto o Enderra compra carta. Não, não tem como objetivo propor jogo, mas sim se proteger. Não sei se é tão necessário, por causa das outras peças que tem aqui, mas é uma peça de começo de jogo, custa dois só, que pode te proteger de decks talvez mais agressivos, ou de uma raivinha aí de algum oponente que queira te macetar. Temos o Advocista Orzob, custa 3, 1,4, olha como é que defende bem. No início da sua manutenção, cada jogador pode colocar dois marcadores e uma criatura que ele controla. Se o jogador fizer isso, as criaturas que aquele jogador controla não poderão atacar você, ou pra eles o alco. Cara, você tá propondo o jogo e se protegendo. legal. Feather, essa cartinha aqui, cara, incrível, a gente já tem uma carta antiga da Feather, inclusive muita gente usa ela como comandante, essa aqui tem uma proposta bem interessante também. Voar e Lifelink 4,3, toda vez que você conjura uma mágica que não é de criatura que tem alvo só a Feather, você pode escolher qualquer número de criaturas que você controla e pagar dois pra copiar aquela mágica pra cada criatura. Então se for, por exemplo, uma mágica que dá mais dois, mais dois, vai dar mais dois, mais dois pra cada dois que você pagar pra outra criatura. se for encantamento, vai acontecer a mesma coisa, vai entrar uma cópia do encantamento, carta muito boa e é uma carta nova, ainda tá sem preço aqui na liga, beleza? Então, por exemplo, esse deck tá aqui saindo agora por 362, mas obviamente o valor dele vai aumentar porque as cartas novas não tem preço ainda. A gente vai ter Formiga e Agitadora, custa o 3,2,2. No início da etapa final, cada jogador pode colocar dois marcadores e uma criatura que ele controla, a Tícia e a criatura. Eu não gosto muito dessa carta, eu acho que ela já veio também em algum deck pré-montado de Baldur's Gate, se eu não me engano. Por que eu não gosto dessa carta, tá? Não é que ela é ruim, é que eu não gosto, porque ela dá a opção dos jogadores colocarem ou não. Eu prefiro, se você for pensar em melhorar o seu deck, pense em melhorar numa proposta de meio que obrigar os jogadores a fazerem todo turno que você quer que eles façam. Se você dá a opção dos jogadores fazerem ou não, normalmente eles vão escolher não fazer, a não ser que aquilo seja uma coisa muito boa pra eles, entendeu? Então, eu acho que o jogador depende muito se ele vai querer crescer o bicho e aquele bicho ser obrigado a atacar, entendeu? Às vezes não vale a pena ter um bicho maior e ter a opção de atacar ou não. Temos aí a Leonina Espreita, essa é uma carta que eu vou explicar por que eu não gosto, tá? Quando ela entra em campo de batalha você escolhe um oponente secretamente, não acho uma carta ruim, mas eu não gosto. Revela o jogador que você escolheu, você pode fazer isso a qualquer momento, e você exila a criatura-alvo que tá te atacando se ela for controlada pelo jogador escolhido. Por que eu não gosto dela, é, heró assim? Porque, cara, você não vai querer fazer, por exemplo, no começo, na 3, você vai querer só baixar ela no momento muito crucial do jogo pra se proteger. E esse momento ele pode nunca chegar. E às vezes você vai querer baixar ela, vai escolher um jogador e o jogo se desenvolve e aquele jogador acaba perdendo a vantagem que ele tem na mesa e outros jogadores se tornam uma ameaça. Então, ela é uma carta que ela, em situações muito específicas ela pode ser muito boa, porém, é muito melhor de repente você ter, novamente, uma carta que você sabe. Vou dar um exemplo que eu nem sei se tem nesse deck, tá? Mas, por exemplo, eu trocaria a Leolina por um Path to Exile, por uma remoção pontual. Por quê, tchau? Porque você tendo uma remoção pontual na mão, você escolhe qual momento você quer usar e qualquer jogador, sabe? Tipo, qualquer uma que for a ameaça da hora. Se você escolheu o jogador errado com essa carta, você simplesmente meio que perdeu ela. Loranda, terceira via, ela é uma carta maravilhosa, uma carta que eu estou jogando no T2 agora. Ela entra, destrói o artefato ou o encantamento, você vira e o oponente alvo compra uma carta. Ela tem a primeira habilidade dela, que é muito boa, porque, cara, no Commander, você sempre vai fazer ela entrar e quebrar alguma coisa. Então, você pode dar uma segurada nela um tempinho aí para quebrar algum encantamento mais relevante para o meio, para o fim do jogo. Ou você pode fazer ela logo no começo do jogo, quebrar um Sol Ring, quebrar alguma coisa que esteja, alguma pedra de manda que esteja acelerando o jogo dos seus oponentes. E aí, cara, no Commander, essa habilidade do você, oponente alvo, compra uma carta, no X1, ela é uma habilidade meio traiçoeira, porque você acaba tendo card advantage, mas dá card advantage para o oponente. Só que no Commander, são quatro pessoas, então, você vai dar card advantage só para metade da mesa e uma delas é você. Você pode escolher o jogador que estiver mais para trás no jogo. Então, ela é uma carta bem legal. Boros Reconer, eu ia falar, vinde-se dos Boros, mas nunca vi o nome dessa carta em português. eu sempre conheci como Boros Reconer, custa 3, 3, 3, Quando ele recebe dano, ele causa aquela qualidade a criatura alvo ou o jogador alvo. E você paga uma vermelha ou branca, ele ganha iniciativa. Essa eu acho ótima, tá? Esse tipo de coisa nesse deck aqui, eu acho que cai muito bem, né? Desse negócio de redirecionar dano e estar dando dano o tempo todo. Você vai estar obrigando os seus oponentes a se baterem, você vai estar batendo e você vai estar dobrando, vai estar aumentando os danos o tempo todo. Ancestral Vingativo, custa 4, 3, 4 voar. Toda vez que ele entra em campo de batalha ou ataca, você atiça a criatura alvo. Bom, é o que o nosso deck quer fazer. Toda vez que uma criatura atiçada ataca, ela causa 1 de dano ao próprio controlador. Ótimo, muito boa a carta. A Belicista, ela é um custo 4, 4, 4, que toda vez que uma ou mais criaturas atacam um dos seus oponentes ou um plenizual que eles controlam, aquelas criaturas vão ameaçar, então dificulta, né? Então se você não conseguiu dar o suspeita pra um bicho do oponente pra ele dar o ameaçar, a Belicista faz esse trabalho. Escudeira é muito boa também, adoro essa carta, costumo usá-la muito nos meus decks que tem branco, são decks de bicho, etc e tal. Custo 4, 1 barra 1, lampejo, você pode conjurar ela a qualquer momento, quando ela entra em campo de batalha, você previne todo o dano que seria causado a você. Isso aqui, por exemplo, é bem diferente, né? Lá da Leonina, porque como ela tem lampejo, você pode, cara, fazer, segurar ela na mão e fazer no melhor momento que você precise. E aí, esse dano prevenido, ele vira, aquela quantidade de dano prevenido vira a quantidade de marcador mais ou mais nela. Então assim, a chance, às vezes, dela ganhar um jogo pra você é incrível quando chega no final do jogo e aí, aquele tudo ou nada fica num x1, você previne na volta e você bate com ela e ganha o jogo. Cara, essa carta eu adoro. Guardião do Acordo é absurdo, muito bom, custa o 4, 3, 4. No início da etapa final de cada oponente, se aquele jogador controla mais criatura que você, você cria uma ficha 1 barra 1 e se ele controla mais terreno, você pode procurar uma planície básica e colocar em campo de batalha e embaralhar o deck. Adoro essa carta. Musa na Cidade do Vento, custa o 4, 2, 3. As criaturas não podem atacá-lo a menos que seu controlador pague 2 pra cada criatura que você está atacando você. Aqui a gente começa a ver que esse deck também tem um pouco de uma ideia de... quase um Texas, né? Uma coisa pra dificultar. A gente vai ter outras peças aqui nesse deck, eu vou falar sobre isso mais pra frente das outras, mas uma coisa de dificultar que seus oponentes te ataquem também. Não sei se tem necessidade, não sei se tem necessidade, mas ruim não é. Por que eu digo não sei se tem necessidade? Porque às vezes você vai estar tão pra frente assim, querendo bater e fazendo os oponentes se baterem atiçando o tempo todo, que aí eles não vão estar nem podendo te bater. Mas tudo bem, não é ruim. Aí isso aqui é uma carta nova, né? Otherworldly Scorch. Aquele carro velho, né? Escort. Carro antigo. Carro velho não, carro antigo. Custa o 4, 4, 3. Flash, né? Lampejo. Quando ele morre, se ele não é um espírito, você devolve pro campo de batalha sob o controle do seu dono com 4 marcadores de carga nele e ele vira um espírito. Aí você pode pagar 2, virar e remover o marcador de carga e destruir a criatura que causou dano a você esse turno. Eu gostei, tá? Eu gostei porque ele tem flash, eu gostei porque ele entra na mesa e ele bloqueia uma criatura trocando a criatura com a criatura do oponente, porque você quer que ele morra, né? Ele, como um 4, 3, humano detetive, ele não te faz nada. Ele vai ser tipo uma remoção por custo 4 e depois ele é um bicho que se os urbanos te baterem, ele sabe que você pode destruir. Simulacro Solene, basicão, vai te rampar e te dar um draw, né? Um dia vai te dar um draw quando ele morrer. Ania, custo 5, 4, 4, voar. Ela ganha mais 3, mais 3 pra cada oponente que tem metade da vida, né? Metade da vida inicial e enquanto seu oponente tiver metade da vida inicial, ela tem indestrutível. Cara, olha, é um custo 5 que potencialmente ela ganha mais 3, mais 3 pra cada oponente, né? Esse é... e ela pode ser uma potencial, né? Sei lá, 7-7, 10-10, indestrutível, por custo 5, mas eu acho que é só um pedaço de carne na mesa. Assim, minha opinião. Então, às vezes, é uma peça que daria pra remover pra colocar algo que propõe mais jogo. É... Eu posso mudar de opinião testando o deck, tá? Mas vendo agora, pra mim, é uma carta que... E eu acho que o deck propõe, sim, que seus oponentes percam vida rápido. Então, talvez, realmente, ela possa entrar, assim, na mesa ali, rápido. Não, talvez não no turno 5, né? Talvez no turno 5, eu acho que seus oponentes talvez ainda tenham mais da metade da vida. Mas se não, você vai entrar ali no turno 6, turno 7, por 5, com bicho 7-7, indestrutível. Cara, é um bichão, sabe? Mas pra mim, é só um pedaço de carne e não agrega muito a sinergia do deck. Kazoo, novamente, ele é igual a Musa custo 5-5-4. Toda vez que uma criatura que um oponente controla, ataca, se for você, se você for o jogador defensor, no caso, você cria uma ficha de ogro 3-3, a menos que ele pague 3. Então, isso aqui é mais uma carta que dificulta os oponentes te baterem. Depois tem o provocador petulante, custo 5-1-1, indestrutível. Toda vez que ele recebe dano, ele causa aquela quantidade de dano ao oponente alvo. E ele paga 3, vira, e ele luta com uma criatura alva. Esse cara, tipo, não tá na sinergia do comandante, mas é uma peça legal. Eu entendo porque ele tá no deck, eu acho ele bem ok. A gente vai ter o Darien, Heidic, Geldor, aqui, cara. Custo 6-3-3. Toda vez que você recebe dano, você coloca aquela quantidade de soldados, 1-1, na mesa. Então, vamos lá. Eu acho que esse deck não é um deck de ficha, tá? Eu acho que esse deck, você não quer ficar tomando dano o tempo todo. Se fosse um deck onde, sei lá, você tivesse mecânicas de você se dar dano pra dar dano nos oponentes, faz sentido? E aí, por exemplo, eu tenho uma carta que eu causo 5 de dano em todos os jogadores. E aí, pô, cada jogador toma 5 e eu vou botar 5 fichas, apesar de tomar 5 de dano. Faria sentido. Talvez se você quiser botar alguma carta nesse estilo no deck, ele faça sentido. Porém, eu acho que, assim como a Anya, ele é mais um pedaço de carne que tem uma habilidade legal, mas não tem sinergia com o deck, na minha visão. Dragão Avernia é a mesma coisa, custa o 6, 5, 5 voar, paga 2, ganha mais ou mais 0 e paga x, destrói cada não-land permanente com valor de mana x que o controlador que recebeu dano é, 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 né, nesse turno. Só ativa uma vez por turno. Cara, o que acontece? É um bichão, é um pedação de carne, é uma remoção, mas esse cara, ele tem sido reprintado em vários decks recentemente e honestamente, toda vez que eu jogo com um deck que tem esse cara no deck, eu nunca vi ele fazendo um grande absurdo, nem na minha, assim, no meu comando, nem no comando de oponente. Então assim, mais uma vez, pedação de carne. A etale, por outro lado, também é um pedação de carne, custo 6, 6, 6, mas aí a gente tem que entrar naquele papo, né, gente, a etale é uma stepple de commander. O que é stepple? É aquela cartinha que, cara, joga em qualquer deck que ela possa jogar. No caso, ela é vermelha, esse deck é vermelho e ela cai muito bem aqui como na maioria dos outros decks. Por quê? Toda vez que ela ataca, cada jogador exila a carta do topo e você pode jogar aquela carta até o final do turno. A etale cai na mesa, ela obrigatoriamente tem que ser removida, senão a questão do card advantage é muito grande. Então, novamente, não tem sinergia com o deck, porém, é um pedação de carne e habilidade muito boa. Aí a gente vai ter o Fiendish Du, tá? Eu não entendi, eu não entendi se essa carta é uma carta nova, ela tá com 0 reais, só que aqui ela tá com uma arte antiga, né? Enfim, ela custa 6, é um 5,5 iniciativa. Se uma fonte fosse causar dano a um oponente, ela causa o dobro. Ó, você tá batendo os oponentes, seus oponentes tão se batendo, então, assim, esse tipo de coisa é que eu acho que sinergiza bem com o deck. Esse tipo de coisa. Então, botar coisas que dobram, que aumentam o dano, que propõem, né, seus oponentes irem perdendo vida rápido, eu gosto. Titã de Sol, cara, Sun Titan, mais uma... É o mesmo papo da Itália, só que no caso, branco. É um pedação de carne e habilidade quando entra, volta uma permanente custo 3 ou menos do cemitério pro campo e quando ataca também faz isso. Maravilhoso. Ah, Thiago, pô, tô cansado de repetir de Titã de Sol. Cara, eu também, mas, é uma carta boa, eu não tiraria desse deck. Anjo da Ruína, eu adoro essa carta, por quê? Você pode reciclar ela, né, você pode pagar 2, descartar e buscar por uma planície e colocar na sua mão. Então, no começo do jogo, se você tiver ali meio mal das pernas de terreno, você pode usar ela, né, pra buscar o terreno. Mas, num late game, ela é um custo 7, 5, 7 voar, que quando entra em campo de batalha, você exila até 2 artefatos e ou encantamentos alvo. E é, cara, exílio, é lindo, tá? E ele é um 5, 7 voar. Mais um pedação de carne, não tem sinergia com o deck, mas é muito boa. Gisela, custo 7, 5, 5 voar iniciativa, se uma fonte fosse causada no oponente, ou uma permanente que o oponente controla, em vez disso, causa o dobro, e se fosse causada na você, causa metade. Maravilhosa. Tá no tema, tá no tema, que é fazer todo mundo se bater, dobrar dano, é isso. Dobrar dano e se proteger, é isso. Havok Eater, esse é novo, tá? Custo 7, 3, 3 voar. Quando ele entra em campo de batalha, pra cada oponente, você atiça até uma criatura que o oponente controla. Você coloca X marcadores mais um, mais um nele, onde X é o total de poder das criaturas atiçadas dessa forma. Cara, forte, é, podia ter um ímpeto, talvez se com ímpeto ficasse um pouco roubada, né? Mas, acho que, pô, seria bonito. E aqui, custo 10, 12, 12 flash. Essa mágica custou a menos pra cada criatura atacante, atropelar. Quando ele morre, você cria um 6, 12, com atropelar. Cara, assim, honestamente, eu não tenho muito a tecer sobre esse cara. Acho que é um pedação de carne, igual várias outras cartas, mas que nesse deck, diferente de algumas outras, eu não acho essa habilidade tão incrível, tá? É, enfim, é uma carta que provavelmente eu pensaria em tirar pra colocar. Pô, pensei numa lista aqui de 10 cartas maneiras que deixaria esse deck muito melhor. Puts, o Anciente, né, o Anciente Stone Idol provavelmente seria uma delas que sairiam. Aí, tinha até um Planeswalker, muito legal, adoro essa Elspeth, Mais um, você cria 3 soldados, menos 3, você destrói todas as criaturas com poder 4 ou mais, e o menos 7, você ganha um emblema que as criaturas que você controla tem mais 2, mais 2 e voar. Ela é completinha, ela é o Planeswalker que eu adoro, sabe? Depois de uma global, você faz ela e você refaz a sua mesa fácil. Se a mesa tá muito perigosa, se tá com bichos pequenininhos, você consegue dar uma global. E se ela ficar na mesa por muito tempo, mais do que deveria, você ganha uma ult que é devastadora, muito forte, eu adoro ela. A gente tem 12 mágicas só, e aí já posso ver aqui que não tem Path to Exile, Espada em Arados, que são cartas bem comuns de se vir em decks Boros, cara, remoção, né, pontual, boa. Então, a gente vai ter Sacrifício de Gideon, escolha uma criatura ou o Planeswalker que você controla, todo dano que será causado nesse turno a você e as permanentes vai ser causada a permanente escolhida. pode ser uma boa pra redirecionar pro Petulante, por exemplo, ou aquele outro, esse cara aqui, né, ou esse cara aqui também. Bom, não tiraria, eu acho que faz sentido no deck. Embate espetacular, custo 2, coloca o marcador de Double Strike na criatura alvo e aí atiça cada criatura que tem o marcador Double Strike. Só que a graça disso aqui é pagar pelo Overload. Custo 7, você faz isso com todas as criaturas, então você substitui criatura alvo para Each. Então, cada criatura na mesa vai ganhar golpe duplo e você atiça todas elas. Essa carta é maravilhosa nesse deck. Immortal Obligation, tá, carta nova, custo 2, instantânea, devolve uma criatura do cemitério do oponente pro campo de batalha sob o controle dele com o marcador de Duty, de... Duty é... serviço não é... Enfim, esqueci. Enquanto aquele marcador estiver nele, ele está atiçado, não pode atacar você ou permanecer que você controla e não pode bloquear criaturas que você controla. Olha, eu achei isso um pouco... É... É... Como é que fala? Redundante, né? É... É atiçado. Se ela é atiçada, ela não pode atacar você. Ah, não. Se você for... Se você for o último... Se bem que, se você for o último jogador contra o oponente, pra que você vai voltar ele pra mesa, né? Não faz sentido. Mas, enfim. Deu pra entender o que é isso? É voltar um bichão do oponente pro teu oponente continuar batendo, né? É... É... Nos seus outros oponentes. Palma defletora! Na próxima vez que uma fonte da sua escolha for lhe causar dano nesse turno, previna tudo. Se o dano for prevido dessa maneira, causará uma quantidade de dano ao controlador daquela fonte, tá? Bom demais. Reivindicação de Sevini. Caraca, essa carta era cara pra cara. Era essa carta que era muito cara e agora ela tá... Esse preço. Ou talvez eu esteja ficando louco, tá? Mas eu tenho uma leve... É... Sei lá. Uma leve impressão de que essa carta era muito cara. Custo 3. Devolve card permanente com valor de mana 3 ou menos do seu cemitério pro campo de batalha. É... Se essa mágica foi conjurada de um cemitério, você pode copiar a mágica e escolher um novo alvo. Ok. Não sei se nesse deck aqui ela é tão absurda, mas... Ela é ok. É... Esse nome aqui é maravilhoso. Cartinha de 34 reais, hein? Comeu panse. Sim, comeu panse. Uma instantaneia de custo 4. Previne todo dano que seria causado a você e Planeswalkers que você controla nesse turno pelas fontes que você não controla. Se dano que uma criatura foi prevenido dessa forma, ela causa aquela quantidade de dano àquela criatura. Se dano de uma não criatura foi prevenida dessa forma, ela causa aquela quantidade de dano ao controlador daquela fonte. Interessante. Interessante. Vocês já entenderam qual é o objetivo do deck, né? É redistribuir dano, é redirecionar dano, é fazer a vida dos seus oponentes o mais difícil possível pra te atacar ou te causar dano enquanto você tá fazendo eles se baterem, batendo neles, causando dano neles de alguma forma. Mob Verdict custa 4. É... Feitiço. É... Conselho secreto, tá? Cada jogador vota secretamente... Ó, essa aqui é a nova também. Secretamente por outro jogador. E aí, os votos são revelados. Pra cada voto que o oponente recebeu, ele causa 2 de dano naquele jogador. E cada criatura que aquele jogador controla. E pra cada voto que você recebeu, você compra uma carta. Maravilhosa. Quebrar o decoro, custo 4. Feitiço. Atice todas as criaturas que você não controla. Tá? Ótimo. Take the bait, né? Também carta nova. Custo 4. Estatânea. Conjura-se a mágica somente durante o turno do... O combate, né? De um oponente, tá? Somente no turno do oponente e somente durante o combate. Previne todo o dano que seria causado a você e Plane's Ocras que só controla esse turno. Desvira todas as criaturas atacantes, atiça ela e depois dessa fase ter uma fase adicional de combate. Gente, eu joguei esse final de semana, não, essa semana com o deck de fadas que tem uma carta azul que faz exatamente a mesma coisa. Essa carta é muito legal. Muito legal, tá? Então ela não deixa que você abuse dela pra fazer isso no seu turno e você bater e matar dois oponentes, mas ela faz com que você, cara, possa ficar batendo à vontade e aí quando seus oponentes acham que vão te matar você vai lá e redireciona o ataque e aí eles acabam sendo obrigados ou a perder as criaturas da mesa ou eliminar o outro jogador. Muito boa essa carta, tá? Prisoner Dilemma é também uma carta nova, custa 5, feitiço. Cada oponente vota, escolhe secretamente por silêncio ou snitch. snitch eu acho que é bisbilhotar, silêncio ou snitch, silence ou snitch. E aí as escolhas são reveladas e pra cada oponente que escolheu silêncio essa carta causa 4 de dano a cada um deles e a cada oponente que escolheu snitch ela causa 8 de dano a cada um. Do contrário ela causa 12 de dano a cada oponente que escolheu silence. Vamos lá, vamos ler de novo porque, né, ela é o seguinte, cada oponente que escolheu silêncio recebe 4. Se cada escolhente se todos os oponentes escolheram silêncio ela causa 4. Se todos os oponentes escolheram snitch ela causa 8. do contrário se não houve uma votação unânime ela causa 12 de dano a cada oponente que escolher silêncio. Caraca, complicado, hein? Por quê? Porque é o seguinte, vamos supor, se todo mundo votar silêncio eles só vão receber 4. Ué, mas aí não faz sentido, cara, não faz sentido. Porque, pô, gente, provavelmente vou ter que trazer depois, alguém vai explicar melhor aqui no, enfim, nos comentários, tá? Mas, cada oponente vota secretamente silêncio ou snitch. Se cada oponente escolheu silêncio, ele causa 12 de dano a cada um. Se cada oponente escolheu snitch, causa 8 de dano. E do contrário, qual que é a ideia aqui, tá? A ideia é você, é, a ideia, eu acho que é isso, tá? A ideia é você jogar com a maldade. Então, por exemplo, o certo, né, o ideal é todo mundo votar silêncio, porque aí cada um vai tomar 4 só de dano. Então, segue o jogo, pá. Só que pode ter um jogador que vai escolher snitch, tá? E aí, e aí o que acontece? O jogador que escolheu snitch, né, ele não vai receber dano. Por quê? Porque ele vai causar 12 a cada um que escolheu o silêncio, entendeu? Só que pode ter o caso de todo mundo escolher snitch pra zaralhar os outros. E aí, se todo mundo escolher snitch, escolhe 8. Fez sentido pra mim agora? Fez sentido pra você? Então, vamos lá. Escolhe silêncio ou snitch. Todos os três escolheram silêncio, porque, pô, nós somos legais e tal. 4 de dano a cada um segue o jogo. Só que, pô, o Thiago safado pensou assim, eles vão escolher silêncio, eu vou escolher snitch, porque aí eles dois vão tomar 12 de dano, entendeu? É isso. E eu não vou tomar nada, entendeu? Porque só toma se todos escolherem a mesma coisa. Agora, se um escolher silêncio e dois snitch, o único que escolheu silêncio também toma 12. Só que se todos escolherem o snitch pra ferrar um ao outro, aí eles tomam 8 iguais e segue o baile. E tem flashback 7. Eu gostei dessa carta, é um texto meio chatinho, né, mas eu gostei. Promessa de lealdade, custo 5 feitiço, cada oponente coloca o marcador de voto numa criatura que controla e sacrifica todo o resto. Cada oponente não, cada jogador. E cada criatura com um marcador de voto não pode atacar você nem o que você controla. É uma global que deixa todo mundo com uma criatura, então ninguém fica totalmente triste e ainda por cima essas criaturas não podem bater. Eu gosto. E por último, ventos de raf, custo 5, destrua todas as criaturas que não estiverem encantadas, elas não podem ser regeneradas. Bem, já que tem isso aqui, imagino que aí, artefatos. Anel solar, ok? Ó, só um adendo, tá, galera? Essas artes aqui são normalmente as últimas artes lançadas, então, por exemplo, ou lançadas ou, enfim, da moda. Esse Soul Ring aqui é uma arte que vai sair mais pra frente, tá? Numa coleção Universities Beyond, inclusive já tem vídeo falando sobre isso aqui, que é a coleção de Fallout, tá? Inclusive, cara, um grande parêntese aqui, né? Eu acho que essa coleção de Fallout vai sair junto com a série de Fallout que também tá sendo criada, então, ó, Wizard safada, quer dizer, safada não, esperta, né? Wizard, a produtora de Fallout, se eu não me engano, é a Ubisoft, se eu não me engano, talvez. Todo mundo ali, junto com a galera que tá fazendo a série, que se eu não me engano, acho que é no Prime ou HBO, sei lá, enfim, só um parêntese assim, porque me lembrei disso agora. Anel Solar, Ransom Note, né? Quando entra um campo de batalha, se você dá Surveyor 1, você olha do topo, pode botar no cemitério, paga dois, sacrifica ela, escolhe um. É, Cloak, the top card of a library. Eu não faço, ah, é uma carta nova. Eu não faço a menor ideia do que Cloak, tá, galera? Eu teria que ver o que que é isso. Gold target creature ou draw a card. Olha, eu, isso é uma carta rara. Eu preciso saber o que que é Cloak, the top card of a library. Provavelmente, Cloak deve ser exila e você pode jogar até o final do turno. Não sei, tô inventando, pode ser isso, tá, eu não sei, assim, eu vi as cartas novas, mecânicas novas e não vi essa habilidade Cloak na coleção nova. Então, não sei o que eu perdi aqui, tá? Provavelmente, pro próximo vídeo aqui, do próximo commander, eu já vou ter uma explicação pra isso. Eu não gostei dessa carta, ainda mais por ela ser uma carta rara, mas eu posso estar avaliando mal, tá? Vamos ver se no futuro eu mudo de opinião. Pedra Follow War, Ramp, Lâmina, cara, Lâmina é... sedenta, né? Dá mais dois, mais zero e está atiçada, né? Você pode anexar uma criatura que o oponente controla. Ah, beleza, beleza. Pedra da Mente, mais um rampzinho, receptáculo do pensamento, né? Pra você comprar bastante carta e não precisa descartar. Sinetinho Arcano, Talismã da Convicção e Tomo das Lendas, que inclusive é um reprentezinho de 22 reais, ó. Ele entra em campo de batalha com um marcador de página, toda vez que seu comando ele entrar em campo de batalha, você coloca o marcador de página nele e você pode pagar um virar, remover o marcador de página e comprar uma carta. Legal, ok. Aí vem os encantamentos agora, né? Armadilha pra almas, pagar um sacrifica, exila criatura que estiver atacando você, um preso que você controla. Não gosto disso, não existe motivo, talvez eu esteja deixando passar alguma coisa, mas na minha visão, não existe motivo pra você ter uma remoção em forma de encantamento. Não é um deck de encantamento, deck não se preocupa com encantamento, e aí você pode tomar remoção nisso aqui tranquilamente, tá? Não entendi isso. Maldição da Alpencer já é legal, você encanta o jogador e toda vez que o jogador for atacado, você e a pessoa que estiver atacando ele cria uma ficha de ouro. Ficha de ouro é basicamente uma ficha de tesouro com outro nome, não tem o TES, basicamente. Perseguição quente, hot pursuit. O encantamento de custo 2, quando ele entra em campo de batalha, você suspeita a criatura alvo que o pente controla. Enquanto ele estiver em campo de batalha, aquela criatura também está atiçada. No começo do combate seu turno, se duas ou mais jogadoras tiverem perdido o jogo, ganhe controle de todas as criaturas atiçadas e ou suspeitas até o final do turno. De virar ela, eles ganham ímpeto até o final do turno. Cara, é quase uma... Putz, cara, que doideira. Que doideira. Eu gostei dessa carta, tá? Eu gostei dessa carta. Acho que nesse deck ele é bem boa. Selo da Purificação, encantamento, você sacrifica e destrua o artefato. Também não entendi, né? Trocaria esse selo da Purificação por um... Por aquela que destrói artefato que tem overload também ou outra coisa. Tem custo 4, instantânea, você exila o artefato ou encantamento. Se conjular na manutenção, você pode exilar outro. Cara, eu não entendi. Se alguém entendeu, por favor, explique-me por que que temos encantamentos em forma de remoção aqui. Ah, Thiago, por causa do Sun Titan. Pô, ainda acho uma ideia ruim, ainda acho uma ideia ruim você ter encantamentos por causa do Sun Titan. É isso. Prefiro tirar o Sun Titan e os encantamentos do que deixá-lo. Enfim, minha opinião. Shine Impetus, mais dois, mais dois, e a criatura atiçada. Toda vez que a criatura atacar, você cria um tesouro. Ótimo pra dar pra comandante dos seus oponentes. Impeto Marcial, a mesma coisa, mais um, e Gold, e atiça. Toda vez que a criatura atacar, cada outra criatura que está atacando um ou mais de seus oponentes, um dos seus oponentes ganhou mais ou mais um até o final do turno. Herança do Duelista, maravilhosa, pra dar golpe duplo. Prisão Fantasma Aguárica, né, mais uma cartinha pra dificultar o ataque. Pra cada criatura que estiver te atacando o controle da criatura vai ter que pagar dois. Agora, isso aqui, ó, ó, tô gostando, tem que falar, estou gostando dessa política da Wizard de reprintar cartinhas caras em comandos normais. Por quê? A gente viu isso agora no final do ano, do Quicksalã. Eu não achei os decks super caros, não achei. Apesar da gente ter errado o preço aqui no nosso review dos Commanders do ano, né, peço desculpa novamente por isso. Se você não viu, tem uma review com todos os decks do ano passado aqui no canal, hein. Mas, elas trouxeram cada um um bom reprint, eu espero que essa aqui também faça isso, ajudando essas cartas a ficarem um pouquinho mais baratas e não deixando esses decks que são básicos de coleção, né, normal, padrão, ficarem caros também, tá? Ela... É o seguinte, no início de cada etapa final, você compra uma carta pra cada oponente que comprou dois ou mais cards nesse turno e depois cria uma ficha de tesouro pra cada oponente que dois ou mais terrenos entrarem em campo no próprio controle. Redemption Arc, o encantamento aura, aí beleza, encantamento aura, criatura tem indestrutível e está atiçada. E aí você paga dois, exila a criatura encantada. Isso aqui é sensacional. Isso daqui é sensacional. Tu vai colocar isso aqui na criatura do oponente, no comandante do oponente, sei lá, ele vai ficar batendo o tempo todo, a criatura não vai morrer e aí a hora que ela estiver te dando problema, você paga dois, exila, ela que cabrou o problema. Isso aqui eu adorei, tá? Adorei. Voto do dever, custo três também. É... Pô, quase pode montar um deck de zura aqui, de tanto encantamento custo três que tem, né? É, criatura encantada tem mais dois, mais dois, vigilância, não pode atacar você ou prender o óculos que você controla. Voto do relâmpago, mais dois, mais dois, iniciativa, não pode atacar você ou prender o óculos que você controla. É... Trouble in pairs, né? É... Crenca em dobro, seria isso? Né? Pokémon? Custo quatro, equipe Rocket. Se um oponente fosse... Nossa, isso aqui, rapaziada, me mandaram, me mandaram, tá? Me mandaram no PV do WhatsApp, no privado do WhatsApp, moleque. Se um oponente fosse começar um turno extra, aquele oponente, aqueles jogadores, pula aquele turno ao invés disso. Toda vez que o oponente ataca você com duas ou mais criaturas, compra a sua segunda carta cada turno, ou com a sua segunda mágica cada turno, você compra uma carta. Cara, surreal, tá? Eu acho que isso aqui vai ser uma carta carinha, de mais de 50 reais, eu acho, tá? Eu acho que vai ser. Eu amei essa carta. Rito da Tempestade Furecida, encantamento, criaturas com nome raivoso, relâmpagente, não pode atacar você, nem play de jogo que você controla, nos dar manutenção de cada jogador, ele cria uma ficha elemental, 5 com nome raivoso, relampejante, repangalejante, ela tem a atropelar ímpeto, no início da etapa final, sacrifica essa criatura. Ok, é isso, né? Paga 5, todo turno alguém vai ter um bicho 5, 1 pra bater nos outros, é isso. É... é isso. Agora, ela não é obrigada a bater, né? Ela tem a atropelar ímpeto e sacrifica no final, não é obrigada a bater. Então, não é como se o oponente, né, fosse realmente se bater, eles podem entrar no acordo e não se bater. E aí, gente, base de mana aqui, bem honesta, tá? Bem humilde, já me... já vejo aqui que não tem mais de 10 terrenos básicos de cada, então, são 7 montanhas e 9 planícies, então, eles vão trazer bastante terreno não básico. Castelo de Arden Veil, pra botar ficha. Ah, Thiago, não der deck de ficha. Pô, mas é um terreno utilitário. Desolação Fumegante, né, pra você reciclar e buscar um terreno básico. Fortaleza de quê? Pra botar ficha também, também é isso, cara. Enfim, não sei se isso aqui faz muito sentido no deck, mas... Fortaleza dos Matadores, aí é legal, mais 2, mais 0, Vigilância e Ímpeto. Guarne são Boros, ok. Labirinto do Escofo, tira uma criatura atacante ou bloqueadora do combate, legal, pra se proteger. Liame, Morada do Sol, criatura alvo, ganha golpe duplo até o final do tudo, criatura alvo, passagem de ladinho, passagem infinita, pico das agulhas, vira bicho, pô, maré erótico, salão de guerra, pra comprar carta, pagar 3 e quantidade de cor em forma de vida, né? Aqui você vai basicamente pagar 3 de mana, virar ela, pagar 2 de vida e comprar uma carta. É bastante coisa pra comprar carta, mas às vezes a gente precisa. Túnel de acesso, pagar 3 e criatura alvo, poder igual a inferior a 3, não pode ser bloqueada. Túnel de fuga, cartinha nova, tá? Sacrifica pra procurar um terreno base de sanguimoro, ou criatura alvo, poder inferior a 2, não pode ser bloqueada. Adorei, tá? É um reprinte funcional com upgrades, né? Muito bom. Templo do falso deus, a rampar, Templo do triunfo pra dar scry, território dos necrófagos, pra exilar cemitério, muito bom esse terreno também, torre de comando, torre do relicário, e trono da cidade alta, paga 4, você vira o monarca, muito bom, principalmente por causa das dificuldades, ou pra gente conseguir te atacar. Gente, deckzinho muito legal, comandante pra mim, nota 10, é um deck boros true, o que eu quero dizer com boros true? Pra frente, se você gosta de jogar com uma pegada, com uma estratégia de forçar combate, de atacar, botar o bicho na mesa, ir pra cima, não ter um jogo de 3 horas, um jogo de 1 hora e meia no máximo, às vezes até menos, pra todo mundo se bater, todo mundo brincar ali, cara, enfim, esse é o deck pra você. Acho que é um deck muito bem montado, tem várias cartas ali pra mim que são, eu acho que não tem nenhum peso de papel aqui, tá? Algumas cartas, inclusive, que eu falei, que talvez não sejam tão boas nesse deck, podem ser reutilizadas em outros decks, que você tenha, por exemplo, eu particularmente não gosto de várias cartas aqui de encantamentos, então você pode trocar tudo isso por mágicas instantâneas, alguns feitiços, e aí você pode colocar essas cartas em outros decks, talvez o deck se aproveite melhor de encantamentos, entendeu? E colocar mais mágicas, mais criaturas que tenham essa sinergia com ganhar, se proteger e dobrar dano, então, por exemplo, um Torbran da vida, acho que cai bem nesse deck, tem encantamentos novos que saíram também, tem uns 2 ou 3 novos, além de alguns antigos, de repente, que tiveram, que você causa o dobro, causa o triplo de dano, então assim, gente, é um deck interessantíssimo, que propõe jogo, e é um deck que eu acho que é muito voltado, para quem quer um commander agressivo, quem quer bater, quem quer propor jogo, quem quer, não quer deixar os oponentes se esconderem na partida, gosto muito, vou dar uma nota 8,5, 8,5 para esse deck, muito bom, e com certeza, a gente vai chegando esse produto aqui, na Epic, nossa loja parceira, a gente vai testar ao vivo, vamos jogar um mesão de commander, com os apoiadores do canal, faça parte do Apoia-se, você pode jogar um mesão de commander com a gente, aqui no YouTube, todo sábado, temos mesão de commander para vocês, lá na Twitch, toda segunda noite, 8 horas da noite, e todo sábado de manhã, a partir das 11 horas, também temos mesão de commander com apoiadores, então depois dá um pulo lá, segue a gente lá, beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, um vídeo mais longo, deu quase 50 minutos, mas uma análise, cara, completa desse deck, se ficou alguma dúvida, se eu não cobri alguma coisa, ou quer perguntar qualquer coisa, deixa nos comentários, nem que seja um elogio, um valeu, tamo junto, beleza? Muito obrigado, beijo no coração, acompanha esse canal, se inscreve aí, ativa o sino, porque nos próximos dias, vamos lançar uma análise de cada um dos decks, são 4 decks, então tem 4 análises aí, seguidas para vocês essa semana, beleza? Tamo junto, falou, valeu, beijo no coração, até a próxima, fui! E aí